Olá seja bem-vindo com três funções novas no TGP que é você escravizar o TGP no Waypoint passar o TGP aqui para o Vertical Velocity Indicator VVI e também tem a distância do alvo no HUD, vou deixar em SA, que eu tenho aqui alguns Waypoints nessa posição aqui Waypoint 1, Waypoint 2, Waypoint 3, no caso eu sei que o Waypoint 3 está bem no alvo que eu quero ou mais ou menos lá Bom, o TGP está equipado aqui no avião, no meio e aqui a chave do FLIR tem que estar em ON aqui no FLIR, posso entrar aqui em qualquer das três telas no FLIR, então eu posso aqui travar o centro aqui da câmera no VVI que é aqui no centro, somente clicando aqui, ele já foi, ou posso agora colocar, escravizar o TGP no Waypoint desejado que no caso aqui é o 3, justamente clicando tanto no SA quanto no HSI em Waypoint designation Fica de olho na tela, foi lá, e é isso, inclusive tem a marcação de distância agora no HUD É isso aí gente, valeu, obrigado e até o próximo vídeo